Ah, gente, tudo que é bom dura pouco, foram dias maravilhosos. Corre, Kiko, corre, Kiko! O que vocês estão fazendo, hein? Uma piscininha natural, mamá. A Maia nunca tomou tanto sol como ela tomou. Né, fi? E banho. E banho. É ele. Corajão! Corajão! Maia já vai lá com o papai na cachoeira. Não arranquei no banheiro. Por quê? Mal chegou. Mil lupes. Ele vai falar aí. Ele vai fazer um desafio desse no meio. Acho que ela gostou, Kiko. Agora ela gostou. Ó, o Kiko aqui já tá separando suas roupas pra poder ir embora. Né, Kiko? Ó, ó, ó. Esse short é do Paulo. Eu tô vendo. Tá vendo? Você queria pegar um short do Paulo. Pra quê? Pra cheirar? Não, eu não sei. Ei, Kiko. Presta atenção. Já que você tá organizando aí essas coisas. Que fé que tá procurando o quê, macho? Aliás, cueca aqui no chão. O que é? É tu essa aí? Aqui, mano. Vê se é. Tem roupa que nem conheço. Ei, fala o que é que tu quer, rapaz. Essa cueca é tua? Não sei, rapaz. Tô vendo o jeito que é. Porra, olha aí. Eu não conheço. Tu pega a cueca de qualquer jeito. Eu tô jogando aqui, eu não sei nem entender. E tu pega a cueca de qualquer jeito, Kiko? Pode ficar não, tá sem molecagem agora, olha. De zero a dez. Quanto tu gostou daqui? De zero a dez? De zero a dez. Não, não foi notem, não. De quanto? De zero a dez. Nove. Nove? E o que que faltou pra poder ficar dez? Eu brinquei no outro outro. Hã? Eu brinquei no outro. Tu não brincou? Ahn... E tu queria ter brincado? O que eu achei então? Não tava com medo? Então eu fiz medo de tirar. Sei não. Mas tu queria ser desafiado, né? Não, mas foi bom, mas foi bom. Foi bom? Porra, beleza. Então, formiza aí suas coisas. Já, já, daqui a pouco eu vou pegar uma mala. É a tua, Paulo? Já? Vamos ligar embora. Daqui a pouco, onze horas. Perto do meio-dia. É só o domingo agora. Não, não. Ó, gostou? Custei demais. Eu tô até rouco por causa do... Pois pega aí, ó. Tuas coisas, short, pra poder já organizar na mala. Vai ficar tudo no grau, viu? Vamos já, já. Tá no grau as coisas, já? Tá pronto, hein? Tá pronto? Já. Deixa eu ver. Ele que é esse aqui? É do... Do... O Eli. Ou, do quê? A minha, eu tô lá. A minha é ali. A minha é de grau, cara. Essa aqui é de quem? É minha, é minha. Eu tô? Tá do jeito? Tá esquecendo a cueca, não? Não vou arrumar, não, Dudu. Arrumei uma aqui. E ali, ó. Lá naquelas coisas ali, não tem nada de deu, não? Apeguei. Apeguei mesmo? Apeguei ali. Apeguei ali. Hoje. Então ainda vai olhar pra ver se... Ei, Dudu. É a tua cueca cinza que tem ali, era? É. É cinza. E preta. Pensou que eu já peguei, ó. Vocês acham que tem uma cueca estranha ali, que tava cheirando todo jeito ali. É mentira que quer que eu mostre o vídeo aqui? Tô pegando todo jeito. Eu tava pegando também, ó. É a tua não, porra, é de alguém? Não, eu botei agora. Aí já é outro com os cois. Pois é, tá tudo no grau, ó. Então verifica se não tá esquecendo alguma coisa, viu? Cabo de carregador. Enfim, cueca, chinelo. Isso aqui eu tô esquecendo. Shampoo, perfume. Ah, por quê? Não tô esquecendo isso aqui. Vai levar pra quê, Paula? Isso aqui, gente? Com a cabeça, ou... Como é que é isso aqui? Hã? Bebeado. Entendi. Mas pronto. Muito bem. Agora eu organizo o quarto. Ai, meu Deus do céu. Agora... Daqui pra frente é só pra trás. É... Dizem que a fé move montanhas, né? Eu tenho que ter fé pra mover essa montanha aqui agora. Porque olha a bagunça. Tá aqui. Tá muito bom. Cara... Olha. Sutiã, sei lá, biquíni, brinquedo, toalha... É... Olha a responsável aí, ó. Por tudo. Olha. Isso aqui... Por que a gente fez essa bagunça? Meu bem. Olha o tamanho dessa avalanche. Por que a gente fez essa bagunça? Fala com o pessoal. Por que foi que a gente fez? Pra caçar o quê? Que você perdeu. Eu não sei se eu perdi. Mas você é que sumiu com ela. É porque eu acho que eu perdi minha chave em reserva. E eu não sei aonde que tá. Do carro, gente. Ontem, na hora da gente sair, ele perdeu a chave. E aí nós tivemos que revirar mais. E minha sorte... Minha sorte. Presta atenção pra vocês terem noção lá. O tamanho da minha sorte. Foi Deus. Foi sorte não, filho. Ele falou comigo e eu senti. Eu não vou seguir essa intuição que tá muito forte. Eu trouxe a chave em reserva. Pessoal com ele. Não, eu vou levar as duas. Porque vai aqui, né? Lá do outro lado do Brasil. Quer dizer, lá nos cafudé do Judas. Tem que, né? Dar alguma coisa. Beleza. Trouxe. Olha aí minha sorte. Já começando aí. E olha agora o tamanho de mais sorte ainda. Eu esqueci de travar o carro. E a chave em reserva que eu trouxe tava dentro do carro. Então, ou seja, se o carro tivesse travado... Não ia adiantar de nada. A não ser que eu quebrar subiu. Então, a gente. Já começa o tamanho da minha sorte. Não, eu tô aliviado. Tô aliviado porque o resto a gente corre atrás. O carro solta a chave. Faz um código em caminho. Código. 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 Ref... Ficação. 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 Ai, vida! Olha que eu tenho. Tchada é isso. Lançamento de novo. Ai, eu, hein? Tá, porra, agora eu vou outro time-lapse Eu adorei time-lapse Porque passa mó tempo, sério Porque às vezes passa meia hora e vocês vêm em 30 segundos Agora, partiu? Partiu 3, 2, 1 Rapaz, eu malhei muito, olha que eu tô é trincada Pode fechar, eu vou logo atrás Ah, gente, tudo que é bom, dura pouco Foram dias maravilhosos Vai chegar a hora de ir, né? Vamos organizar aqui as malas pra pegar a estrada Porque senão não vão pegar a noite E é o que tu não quer Na verdade, vamos pegar a estrada à noite Mas... A gente quer pegar pouco tempo Ah, tá tudo organizadinho já aí? Sabe que foi de armoíde? Ok, ó, esse aqui é o teu Sabe que foi de armoíde? Foi eu Muito bem, hein? Pra ele tá pra me xingar de todo normal Mas também por causa do disco que tava aqui embaixo Aí eu disse, bora Vamos que bora Ah, tá tudo organizadinho já aqui embaixo Ah, tá tudo organizadinho já aqui embaixo E aí eu disse, bora E aí eu disse, bora E aí Tá muito caro, cara Rapaz! Tu veste aqui na minha caridade por carai Que bacana, rapaz! Foi não, foi não, só dentro de uma hora Tá dentro! Ele é melhor aí Não sou verdade não Vai sair para um parque aquático aqui de Fortaleza. Parque aquático? E aqui tem? Tem. Ah, isso aí, meu bem. Passa direito porque é mais costar dentro da praia de ontem. Bom, galera, chegamos aqui no estacionamento do Beach Park. Agora vamos passar a mão aqui. Gostou, Vizê? Gostou! Vai, já vai lá com o papai na cachoeira. Eita, amor! Que delícia! E aqui é a área, zona externa que a gente tem acesso aqui, ó. Tá? Tem umas piquinhas pra lá. O John disse que é a nossa piquinha. O Chico cagou ontem. Todinha. Cagou ela todinha. A gente tá feio, segura a cabeça. Deixa eu virar eu. Ela já tá fazendo um grato, tá vendo, né? Ela tá... Ela tá achando que eu sou... E aqui é a área, zona externa que a gente tem acesso aqui, ó. Eu pensei dois com os gols e agora tô fazendo o dedo. Tô feliz aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu falar, deixa eu falar. Tá vendo? Vivo, minha filha da puta